Meu Deus do céu, olha só quem veio pro pedaço com essa bicicleta horrível. É, Cadu, o que você tá falando? Minha bicicleta é da hora, ela é da minha cor. É, sua cor não é bom, não. Ô, Cadu, levanta minha bike aí. Ih, rapaz, que sua bike aqui é essa? Essa bike é minha, a bike é lente, tchau. Você tá me humilhando aí, Cadu, só porque sua bicicleta é mais bonita? Mas o que importa aqui é a corrida, rapaz. Você não consegue me vencer numa corrida. Vou apostar uma corrida então, Cadu, você topa? Pode vir, pode vir, não tem medo não. Vamos lá, Cadu, já tomo na pista, vou começar a correr, hein. Vambora. Cadu, Cadu, eu tô nem apertando. É... Acabei, vem. Tá de brincadeira, o Cadu me venceu. Muito fácil. Mas você terminou só um pouquinho na minha frente, Cadu, nem foi tanto assim, tá bom? Só porque eu nem cliquei, né? Eu nem cliquei, eu fiquei na paz aqui. Relaxadinho. É... Ô, meu, ele não para de se achar, meu. Ô, vamos fazer o seguinte. Hã? Vamos usar o poder da amizade, vamos ganhar dele, vamos treinar. Como é que treina aqui? Aqui, ó, rapaz, só você ficar nessa rampa aqui, ó, vai lá. Ah, entendi. A cada segundo que eu fico aqui, eu ganho mais um de poder, mano. É, e você ganhou uma raza também, Prolis. O quê? Você ganhou uma raza também. Não, não ganhou uma raza não, é que tem um cara aqui em cima de mim. É isso que tá acontecendo. Ah, tá bom. E olha, a gente pode pegar bicicletas novas, meu, olha isso, cara. Como é que faço pra eu comprar? Pera aí, é impressão minha ou... Ô, meu, eu tenho aquela bicicleta dourada ali? Sim. Ela custa 99 Robux. Quê? Pois é. Pera, pera, pera. Ô, Prolis. Mas ela nem é melhor, meu, o Cadu é pangaré, ó. Ô, Prolis, se liga aqui. Hã? O Cadu quis zoar a gente, né? Eu vou zoar ele também. Ô, Cadu! O que foi? Tá faltando Robux aí, rapaz. Comprou essa bicicleta flopada aí, mas barata? Gastou tudo, hein? Quero ver se eu comprei outra aqui, ó. Gastei nada, gastei nada, gastei nada. Gastou nada. A gente viu que tem que gastar pra tela, Cadu. Você não engana a gente. Eu ganhei no evento. É, parece. Ninguém acredita nisso. Tá, nesse jogo, mano, pelo visto, a gente pode comprar pets também, mano, com vitórias, tá? Isso é interessante, mano. Daqui para que tem vitórias. Eu imagino que a gente tem que vir na corrida geral aqui, cara. Corrida de ciclismo. Olha o quanto de gente que eu tô contra correndo, velho. Vamos clicar, vamos clicar, vamos clicar. Será que eu consigo ganhar de pelo menos alguém? É... Eu tô começando a achar que não, cara. Eu sou muito fraco nesse jogo. Mas de brincadeira, todo mundo já cerou a corrida e eu tô em último, mano. Tô muito devagar. Ah, cara, que droga. 35 segundos pra eu terminar, cara. Olha isso. Eu nem no ranking participei. Eu fui muito mal. Só ganhei uma vitória. Ah, Problems, é bom deixar claro que antes que você vem com aquela historinha de Ah, eu vou superar você e ficar melhor, eu passo em 10 segundos a corrida, tá bom? Eu fiz em 35. Tá, mas eu consegui um cachorro, Cadu. Eu tenho um cachorro, tá bom? Boa sorte com ele. Espero que ele empurre essa bicicleta, porque ele tá precisando. Ah, tá de brincadeira. Mais respeito, rapaz. Esse cachorro vai me dar mais bucha aí que quando eu for ganhar. Ô, ô, Pronto. Você é de perto, Cadu. Vem cá, deixa eu contar um segredo. Calma. Pera, tem presente pra eu obter aqui, velho. Isso aqui é muito bom, mano. Ah, garoto. Fala, fala, Mel, fala, Mel. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você já viu que tem uns pacotes de graça ali? Cadê o presente? Aham. Clica ali. Eu acabei de obter aqui presente, rapaz. Tem um pacote gratuito. Onde? Pacote? Fica ali, ó. Onde é que tá escrito livre? Onde é que tá escrito livre? Onde é que isso aqui dá? É isso! Se a gente jogar mais 15 minutos, a gente consegue um pet OP, rapaz. Ô, Mel, eu consegui um pet de dragão maluco. Você é o de fogo da 20 de poder a mais, cara. O quê? Eu não consegui isso, não. Eu consegui, cara. Eu acho que consegui, Mel. Eu consegui também. Caramba, cara. Que da hora, velho. Pera. Que problema. Isso tá pra gente renascer já. O quê? Ô, Mel, tinha outra recompensa de login aqui que me deu um gato de 120 de poder. Ah, esse aí eu não tenho, não. Eu tenho que jogar mais 15 minutos. Olha o meu poder já, Mel. Eu já tô em 3.600, cara. É, você acabou de me passar. Eu já tô em 5.000, Mel. Eu não paro de subir nas pesquisas. Pera, eu posso pegar a bicicleta nova? Eu tô pra 10.000. Tá, vou pegar a bicicleta nova, Mel. Eu já tô com a de bicicleta azul aqui disponível, rapaz. Que ela vai me dar mais dinheiro ainda. E, rapaz, eu tô evoluindo também. E agora eu fico interessado em ver como é que eu vou me dar na corrida agora, Mel, que eu tô com 15.000 de poder. Cadu! Vamos correr um contra o outro? Você só ficou meio em segundo na minha frente. Você não tem a mínima chance contra mim agora. Aham, você que pensa. Ô, Cadu. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Mel, você consegue participar da corrida também? Eu vou tentar. A gente vem sendo, Cadu. Chega aí, chega aí. Vem embora. Vambora, vambora, vambora. Pode vir. Vamos correr, vamos correr. Cadu, só porque tem a bicicleta dourada, acho que vai fazer alguma coisa. Tá de brincadeira. Então, vamos ver. Começa a corrida, rapaz. Vambora, vambora, vambora. É... Vambora, rapaz, vambora. Tô nem clicando, ó. Ganhei. Uhul, fácil demais. Tá de brincadeira, cara. Que droga, eu não consegui passar o Cadu. Vocês têm que entender que vocês são muito lentos. Vocês nunca vão chegar no meu patamar. Deu? Aí ele se acha, né, Mel? Tudo bem. Cara, eu vou pegar bicicletas novas aqui e ele vai ver só. Super máquina. Olha, eu posso renascer, cara. Tá? Ah, renascer, rapaz. Tem que renascer me ajudou em alguma coisa? Eu perdi todos os meus troféus, mas eu acho que isso não é problema, rapaz. Eu ganho muito mais velocidade. Já tô com 50 mil. Tem que me aguardar, Cadu. Essa aqui vai ser a ultrapassagem mais rápida de todas. Eu vou colocar essa trilha aqui também. Claro, claro. Pode vir. Eu acho que renascer vale super a pena, mano. Eu vou gastar bastante nisso, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Agora eu já não tô mais em último na corrida, né, rapaz? Parece que o jogo virou. Eu já finalizei em 12 segundos, hein, Cadu. Você foi em 10, né? O meu foi 11 segundos e 46, rapaz. Eu tô de boa. Não, calma aí. Vamos fazer uma contagem em 9. Eu vou andar aqui. Já volto, hein? Já vou renascer de novo. Beleza. Parece que cada vez eu renasço, mano. Eu não sei se eu ganho mais vitória ou mais velocidade, cara. Deixa eu ver, mano, quantas vitórias eu vou ganhar agora. Terminei a corrida aqui. Como é que você tá aí, Cadu? Você tinha feito quantos segundos mesmo? Eu fiz 11 segundos, Cadu, 11 segundos. Fiz 8. 8. Eu ganhei bem mais vitória com isso aqui, velho. Entendi, cara. Isso aqui ajuda bastante. Isso aqui ajuda as trilhas também a cada renascimento, saquei. Tá, eu já vou renascer de novo. Beleza. Ô, Mel, como é que você tá aí, Mel? Ih, rapaz, eu tô rápido demais. Você conseguiu zerar em quantos segundos? 11. Respeita que eu zerei em 12. É, é, é. Tô respeitando, tô respeitando. Cara, é bom mesmo. Ó, dá pra trocar com outros jogadores. Beleza, tá. Mas eu tenho que passar o Cadu, velho. Tá com quanto de poder aí, Cadu? Eu já tô com 80 mil. Tô chegando perto, não tô, não? Tô com 500 mil, rapaz. Ah, cara, que droga. Logo quando eu tava chegando perto, Cadu distanciou. Nós estamos chegando na vida real. E você sabe que nós vamos apontar? Um show com coisas que vocês nunca viram antes. Efeito de outro mundo e alegria garantida. Espera, nós vamos fazer um show? Tem coisas que nunca mudam. E você, tá esperando o quê? Vem fazer parte da diversão. Link para compra na descrição. Ô, Mel, tem alguma outra coisa que eu posso fazer pra poder chegar mais perto do Cadu? Então, já dá uma olhada na recompensa diária aí pra você ganhar pet? Ô, tem dois pets aqui, Mel. Deixa eu ver, eu posso ter um gatinho. Eu não acho que ele vai me ajudar muito, não. Eu tenho um servo de gelo. Será que eles são bons? Com certeza. Pega aí pra você ver. Olha, o servo de gelo me dá 11 vezes de poder, rapaz. Isso aqui não é ruim, não. É ótimo. E eu acho que com essa brincadeira eu já tô com 140 mil de poder. Já veio mais um presente aqui. Consegui outro lobo de gelo, tá? Ele não vai ser muito útil porque ele é meio fraquinho. Ah, e a próxima bicicleta é só em 500 mil, cara. Que droga. Ô, Mel, será que eu gosto do Robux dessa bicicleta aqui, Super OP? Pra acabar com a Cadu de uma vez por todas? Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Pra você pegar isso aqui, pode ter certeza que você passa ele. 400 robux, velho. Quê? 400 robux essa máquina de rapaz. Essa é de baixo, essa é de baixo. Mas ela só 18 segundos. Ela não parece muito boa, não. E o Cadu tá jogando honesto. Ele tá naquela ali, cara. Não vai gastar Robux, não, fracote? É eu? Eu mesmo não gastar. Por que você não vai enxergar em mim? Disso eu tenho certeza. A gente tem patamares diferentes, ok? Se põe no seu lugar. Põe no meu lugar. Ah, você vai ver, Cadu. Eu vou te passar sem gastar um tostão de robux. Você vai ver. Tá, cara, eu tenho que ver aqui o que eu posso fazer agora pra me melhorar, velho. Sem gastar nada, cara. Eu vi que tem códigos, mano. Será que tem alguma coisa? Eu já procurei bastante. Achei vários códigos, meu. Cadê você? Mas cadê você? Não passa pra cá, rapaz. Fala baixinho aqui, porque o Cadu não pode ouvir não, entendeu? Cadê você? Fechou, tô chegando. Cadu já tá com um milhão de poder, cara. Que droga. Tô aqui, bro. O primeiro código que você vai colocar, meu, é BUST, tá bom? B-O-O-S-T. Ah, beleza. Isso vai dar o dobro de velocidade por 30 minutos. Depois você vai colocar o código aqui, ó. Release, release, né? O lançamento do jogo. Vai dar 500 vitórias. Vai ser muito útil. Eu já até renasci com elas aqui. Tem também, meu, o ShuzuMW. Que? Que dá boost de vitória também, rapaz. Gostei, gostei, gostei. E o último código é o 100 likes, underline, nice. E eu consegui mais um boost aqui de sorte, meu. Agora sim, hein, rapaz. Que é isso? Esses códigos o Cadu só espera pra ver só. Eu já tô chegando no 500 mil, meu. Um 500 mil, mano. Eu já tenho acesso, cara. Não só uma nova bicicleta, pode vir. Minha nova bicicleta, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Como também é uma nova rampa, cara. E agora, meu, só falta um minuto, cara, pra eu estar jogando esse jogo aqui há bastante tempo pra conseguir o pet OP, mano. Ah, pra mim falta quatro minutos, mas vamos lá. E eu consegui reivindicar, mano. Boa, cara, eu consegui o pet OP. Acabou pra você, hein, Cadu? Aí, mamadão, como é que você tá? Agora eu tô com um pet novo aqui de 100x, Cadu. Eu queria fazer uma corrida com você. 100x? Esse pet aqui que eu tenho, já? Exatamente, ele mesmo. Então tá bom, não se preocupa, não. Não? Vem pra uma corrida, vamo correr, vamo correr, vamo correr, vamo correr, Cadu. Vamo pra corrida, Cadu, vamo pra corrida. Clica, 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 clica. Cheguei. Mas por que eu não tinha a menor chance, hein? Que droga, cara. Que droga, Cadu, cadu. Você é muito fraco. Nossa, muito fraco, né? Você vai ver só. Ah, mesmo com pet OP, cara, mas tudo bem, mano. Pelo menos essa corrida aqui de ciclismo, cara, eu acho que já deve estar bem melhor pra conseguir muito troféu, velho. Vamos ver que posição eu consigo ficar, cara. Boa, 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 boa. Acabou, já passei mais de um pangaré. Eu vou conseguir terminar a corrida, pera, em quanto? Em oito segundos? Ah, eu ganhei quase dois mil troféus, mano. Isso aqui foi muito bom, cara. É, Cadu? É, Cadu. Que foi? Parece que vai cavar pra vocês essa graça aí, hein, Cadu? Mas sim, mas eu tô muito preocupado. Pelo amor de Deus, vai ficar me zumbando, né? Ele vai ver só. Já vamos renascer aqui mais uma vez, beleza. Pra ganhar mais boosts ainda. Já consegui 750 mil. Isso, se eu não me engano, me dá direito a uma nova bike, cara. Tem aqui, ó. Segura, segura, segura a bike nova. Bike branca. E agora eu também consigo evoluir numa rampa nova também, cara. Você tá com um milhão, né, Cadu? O que foi, meu? Milhão em 300. Ô, Pró, você quer passar o Cadu? Quero. Sai de perder, que eu vou te ensinar. Sério? Aham. Eu tava treinando aqui, eu tenho que fazer. Você já veio aqui? Corjar equipamento pra ficar mais forte. O que é isso? Espera aqui. Aquele não sabe, não. Eu posso criar um equipamento? Pois é, precisa ficar muito rapidão. Ah, ô, meu, como é que eu vou conseguir um... Aí, Nerd Drink, você precisa de 120 de item, hein? É, tá bom, vem cá, então. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Você já abriu esse pauzão aqui? Ah, o de grupo? Aham. Não. Então abre ali. Junte ao grupo do Roblox, eu não tô no grupo do Roblox. Vai lá, rapaz, é rapidinho. Tá bom, eu entro. Pô, meu, obrigado! É, espera, o que? O que é que você conseguiu ir? É um impulso, algum tipo de impulso de vitória, mas eu tinha zero vitória, então eu não ganhei nada. Ah, pelo amor de Deus. Aqui não me ajudou em nada, eu só fiz eu perder tempo, o Cadu tá aumentando de nível, o cara tem que correr. Ô, Problems. Fala, Cadu. E quando você tava aí, eu não sei, fazendo o quê, dá uma olhada aqui em cima da minha cabeça. Dois milhões? E quatrocentos. Tá de brincadeira. Tô muito melhor. Ah, mas eu vou te passar, Cadu, com treino e trabalho duro eu te passo. Confira. Mas eu também não tô de brincadeira, rapaz. Tá, calma, eu já posso ir pra nova rampa. Eu já desboquei bicicleta nova, eu tô de bobeira. É bicicleta amarela, velho. Oi, Cadu, parece que eu tô na mesma rampa que você, rapaz. E eu já cheguei em um milhão de poder. Pois é, pois é, eu tô ganhando quatro mil por segundo, mano. Olha aqui em cima, cara. Isso não me preocupa, não. Não? Não. Quer ver uma coisa? Quero. Olha aqui pra mim. Ah, que droga. Bem quando eu cheguei aqui, cara. Boa sorte, boa caminhada. Eu tô tão na sua frente, Pronto. Isso que eu nem vou me preocupar em pegar velocidade. Eu vou ir atrás de vitória, rapaz. Tamo junto. Você quer ser o melhor, Cadu? Eu vou ser o melhor. Você é o melhor? Você aparece. Tchau. Vou, vou, vou andar aqui. Isso é perfeito, mano. Enquanto o Cadu tá de bobeira lá, cara, eu vou aproveitar pra treinar, rapaz. Vambora, vamos treinar o máximo que eu posso. Ah, eu acho que eu já treinei o suficiente, rapaz. Agora sim. Cadu, terminou de correr aí, cara? Corri bastante, tô até cansado. E aí, Pronto, o que você quer? É, deixa eu pegar aí uma bike melhor. Se liga só na minha bike, rapaz. Tá bonita, não tá? Ah, é flopada. Minha é muito mais bonita ainda. Então vamos correr comigo aqui, por favor, rapidinho? Ah, vamos, vamos. Você é com seus 25 mil de poder aí, 26. Acho que você não viu quantos poderes eu tenho, né, Cadu? 26 mil, tô vendo aqui, pouquinho. Não, não, não. Eu tô com 3 milhões, rapaz? É... 26 mil é o que ele tá achando de serviço? Ah, Cadu, só vamos correr, tá? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Tá perdendo de novo, sou humilhado. Vamos lá, vamos lá. Tô preparado, tô preparado, tô preparado. Vitória, Vitória, Vitória. Ah, garoto. Ih, venci. Isso. Por quê? Eu fui terceiro lugar, Caduzião. Você foi terceiro lugar. Como assim? Ó, você pode olhar meu poder direito? Eu tenho 26 milhões, não é mil, não. Milhões? Milhões, você tá vendo? Você ficou tanto tempo correndo lá que eu evolui bastante, entendeu? Que droga, eu não acredito que eu perdi. Que pena, Cadu, que pena. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Sejam bem-vindos ao espetáculo da turma do Problems. E esse espetáculo vai acontecer na vida real. Com muitas luzes e efeitos especiais por toda parte. E com mais de sete músicas da turma que vocês já conhecem. Esse é o show mais impressionante que eu já vi na minha vida, cara. Nós fizemos o melhor show do mundo pra vocês, então não deixe seu filho de fora dessa. E venha pro nosso show.